Eu te desafio a comentar a palavra panqueca de olhos fechados. Será que você vai conseguir? Ei, seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar te ensinando como pegar itens grátis aqui no Roblox. É, eu sei, vocês amam itens grátis e eu também amo muito. Mas antes de começar esse vídeo, pra você que quer estar aparecendo aqui no canal, é só comentar a hashtag Minota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. Então chega de enrolações e bora lá começar esse vídeo. Então pessoal, o jogo se chama Pancake Empire Tower Tycoon, é esse jogo aqui. Então vamos lá que eu vou ensinar pra vocês a pegar o primeiro item. O primeiro item, eu vou mostrar aqui pra vocês, é esse daqui, a carinha de panqueca. Então bora lá conseguir. Aqui, gente, já é minha ilha. E pra estar conseguindo o primeiro item, você precisa seguir essa setinha e tá entrando aqui nesse negócio. Pronto, assim que você pegar aqui, vai começar a liberar algumas panquequinhas, tá vendo? Pra você conseguir o primeiro item, você só precisa estar dando comida pra esses três personagens aqui. E pra estar dando comida, é só você vir aqui, pegar uma panquequinha e vir aqui falar com eles. Aqui você só precisa vir nessa opção do verde, para vir alimentar eles. Então ó, vocês viram que eu já alimentei aqui um deles, ó. Vai colocar aqui, explicar o passo a passo, mas não tem problema. E agora a gente vai voltar aqui, pegar mais dois. E vai vir dar para o segundo personagem. Prontinho, prontinho. E agora a gente vai vir pegar mais esses dois. E tá dando para este dragão. Assim que você fizer isso, já vai tá ganhando o primeiro item graças. Aqui tá o bandage e aqui tá o primeiro item. Então bora lá conferir como ficou esse item. Então pessoal, esse daqui é o primeiro item. Eu achei ele uma gracinha, porque ele é como se fosse uma face aqui de panqueca. Eu achei muito fofo. Agora vocês podem perceber que tem uma seta aqui. Por quê? Porque depois de um tempinho você jogando, ele desbloqueia essa tendinha aqui. Que ela vai nos ajudar a conseguir o segundo item, tá bom? E a gente precisa vir aqui para mostrar para vocês, olha. Quando você clicar aqui, ele vai colocar aqui as coisas que a gente já conseguiu. Então olha, se você ficar cinco minutos no jogo, você consegue o clay made desse daqui. E se você conseguir fazer dez panquecas, você já também consegue. Então, qual que é a intenção para conseguir esse negócio aqui? É você conseguir três desse daqui, tá vendo? Eu consegui já dois. E aí quando você conseguir os dois, você vai vir aqui em coletar. E vai vir em great, em great. E agora eu preciso completar mais uma dessas. É para você conseguir a terceira e última para poder estar ganhando esse item, você só precisa chegar aqui na panqueca número quatro, tá? Que é no tier quatro. Então eu estou na terceira e quando eu chegar na quarta, já vai aparecer mais um clay made aqui. E aí eu vou estar conseguindo o outro item, tá bom? Então vamos lá continuar aqui pegando isso aqui e dando a comida para eles. Então vem aqui, dá comida para eles e volta. Pega mais, dá comida para eles. E é isso. Então daqui a pouquinho eu volto com vocês quando eu chegar no tier quatro, ok? Pronto pessoal, já cheguei no tier quatro e pode ver que eu já recebi aqui um bandage. Mas eu vou colocar aqui em great e pronto. Deixa eu ver até ver, acho que nem precisa vir aqui na... Ah, precisa, ó. Tá vendo? Olha aqui a panqueca, eu cheguei no level quatro e agora é só pôr o claim e pronto. Já apareceu aqui o item que a gente conseguiu. Então gente, vamos lá conferir como ficou esse item. O segundo item pessoal foi esse pijaminha aqui, super bonitinho. Eu amei ele demais, olha que gracinha que ele fica, pessoal. Gostei bastante dessa blusinha também. E bom pessoal, para estar conseguindo o terceiro e último item grátis, você só precisa completar as 15 panquecas. Então, ó, para você ver as panquecas que você tem, estão aqui. Então a gente precisa completar todas essas até chegar na 15. Assim que a gente chegar na 15, a gente vai estar ganhando esse item aqui. Só vai demorar um tempinho. Realmente você vai ficar aqui comprando essas panquecas, tá? E aqui, quanto mais panquecas você comprar, mais rápido você consegue subir para conseguir desbloquear a próxima panqueca. Aqui, gente, tem aqui os valores de todas as panquecas. Eu desbloqueei até a panqueca 5. Então, olha, para eu poder desbloquear a panqueca 6, eu preciso comprar 33 panquecas, tá bom? Então eu preciso vir aqui e ficar comprando as panquecas. Só que tem uma hora que eu vou ficar sem dinheiro. Olha, meu dinheiro está aqui. E aí, para juntar dinheiro, eu tenho que ficar aqui, ó, coletando esses negócios aqui, ó. Coleta. E eu preciso ficar dando para eles. Qual que é a diferença de um para outro? Esse daqui, ele dá essa orbzinha. E é 100% de chance que você ganhe vezes 1 a quantidade que você tem de yamis, tá vendo? Aqui, você vai ser um sorteio. Então, pode ser que você ganhe 1.5, 1 ou 0.9. E aqui também é outro sorteio, que você pode ganhar 2 ou 0.6. Então, eu vou mostrar para vocês que pode dar bom, como pode dar ruim, ó. Vamos ver. Nesse caso, deu bom. Então, eu ganhei 81 a mais do que eu deveria, entendeu? E é bem simples. É realmente isso, ó. Tá vendo? Agora eu já tenho bastante dinheiro. E eu consigo estar desbloqueando já essa daqui, ó. Já consigo estar desbloqueando duas dessa daqui. Três, quatro. E aí, olha que legal. Olha o tamanho do meu negócio de panqueca, gente. Olha isso. Isso é bem bacana, porque ele começa a crescer. E é realmente isso. É só você ficar aqui coletando. Aí, depois você pode vir aqui, olha, para estar pegando a próxima panqueca, tá vendo? E aí, você coloca em Great. Então, eu desbloqueei agora a 6. Agora, para desbloquear a 7, eu tenho que coletar 469 panquecas. Aí, a 8 é esse valor. E a última é esse valor. Então, por isso que demora, porque você tem que ficar aqui coletando as panquecas. E o último item foi esse daqui, gente. Que é o rei da panqueca, que é muito bonitinho. Olha que gracinha que ele é, pessoal. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Coloca aí nos comentários o que você achou desses itens. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.